Lê, o que vamos fazer agora? Meu, eu não faço ideia do que a gente vai fazer agora Só que assim, eu tô passando fome Eu tô morrendo de fome Eu também tô morrendo de fome Você já almoçou? Não, né? Tô com você o dia inteiro, Fia? É verdade, gente Vamos comer? Vamos achar um restaurante É bom, barato e gostoso Porque aqui no balneário Acho que não quero Eu não quero ficar lisa aqui, não Meu Eu tô com muita fome Pode ser, pode ser Nossa senhora O balneário é assim Olha outra Mano, mas enfim Vamos comer aqui mesmo Pode ser? Quer beber nada? Eu acho que é bom e barato Mas é muito fome Mano, eu tô morrendo com muita, muita, muita fome mesmo Mas enfim, vamos entrar aqui Vamos É, enfim Vamos sentar aqui mesmo Acabamos de ir aqui Uma fominha Mano, o que a gente vai comer? Eu não sei o que a gente come Eu tô com muita fome Mas eu tô com muita fome Eu tomei uma carne Nega, calma aí Vira um pouquinho pra cá Vem Eu acho que eu conheço Eu acho que eu conheço Oh, calma Nega Nega, 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 nega Eu não consigo ver, eu tô de casa Vira Escrita a mentir Ai, por que isso? Escrita a mentir Eu acho que é com a mentir E eu acho que é ele e o irmão dele O irmão dele, né Mano Sai de Londrina Agora eu tô aqui em Manara Eu tô vendo o Envi de novo, cara Mano do céu Eu não tô pensando nisso Tá, será que a gente chama eles aqui Ou aparece uma surpresa assim, sei lá Vamos cumprimentar E daí a gente chama eles aqui Pra saber que a gente tá sozinha Tá, mas é isso Você não tá entendendo Eu vim aqui com o Vini É, você não tá sabendo Não É, eu vim aqui com o Vini O meu ex Agora que eu tô meio que conhecendo o Henrique Tipo, meio que eu terminei com o Vini Porque eu conheci outra pessoa Que a outra pessoa é o Henrique Então é tipo assim Meu Deus E ele não me fiz o nada Que tava aqui em Manara Ele não me falou nada Que tava aqui em Manara E eu também não falei nada pra ele Que tava aqui em Manara Ele me fiz o nada Ele me fiz o nada Mas Será que a gente vai lá Com o seu deles? Vai Vamos cumprimentar eles E qualquer coisa Chamar eles pra comer com a gente Tá, vamos lá? Tá Mano Ai meu Deus Eu tô com medo, mãe Mano Tá, calma Ai, eu tô com medo, né? Oi O que você tá fazendo aqui? Oxe O que você tá fazendo aqui? Que bom ser, né? Eu tô aqui na praia E eu também tô aqui na praia Você não me avisou que você ia vir? Porque você não ia vir Mas você já sabia que eu ia vir Eu não sabia que você ia vir, não Oi 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 Certinho Certinho É... Quer sentar com a gente? A gente só vinha atrás de vocês Literalmente Como que eu não vinha a gente aqui? Eu não sei Você tava jogando que eu vinha aqui Tava jogando Tá, vamos sentar Vai, 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 vai Vamos sentar Vem, vem, Arthur Você tá jogando? Sim Ah, então E aí, e vocês já fizeram? Mano, juro, muito coincidência, véi Tipo assim, eu saio de Londrina Você tá aqui Impressionante Você é recorde que você já tava aqui? O quê? O que é recorde que você já tava aqui? Por quê? Porque eu vim aqui na última hora Ah, em quem você vê? Porque a gente conversa bastante Em quem que eu vim? É Um amigo Um amigo bem Próximo, né? É bem amigo mesmo De carro? Não, de ônibus Enfim, o que vocês querem comer? Já pediram? Não sei Deixa eu guardar aquilo lá Ai, eu vou pegar lá de volta É aí que eu tô com fome Eu tô passando fome Nick, vamos pegar a bola daquele dia? Ou você tá com fome, então? Meu Deus Muito caro? Um trato de 300 reais Não, teve um que eu vi aqui um dia Tava barato Tava barato Tava barato Não, 100 reais Pra duas pessoas Pra duas pessoas Tá, calma, a gente vai achar um prato lá Cadê o prato lá? Tem que achar Cara, eu saio de Londrina pra ver o povo diferente Enquanto o povo aqui no Londrina Tem algum problema com isso? Nenhum Qual que você lembrou que tava aqui? Porque foi a última hora que eu vim pra cá Você vai fazer o quê? Eu vim e curtir o ano novo Você também veio Tá isso, tá velho? Não Então O dia de fato tá aí, já É, tô sentindo até um relevo aqui Comeu bem? Comeu muito É, tô percebendo Comeu tudo isso aqui sozinho Sim, você vai pagar? É, vai ser você, na verdade Vai, tá valendo Aham Você vai pagar o quê pra mim? O que que você quer? Nada, eu pago, velho Ah, é tudo bom Uma rosa O que que você vai fazer? Uma rosa Aham Uma rosa Para uma rosa Awww, que fofo, né, Miguel? Não, top, né? Top Você comprou? Você pegou Já foi, moça Já foi Já foi? Já foi, certinho Obrigada, meu amigo Gente, agora Eu tenho uma rosa Mano, eu não esperava por essa Eu só vim almoçar Eu e a Nicole E do nada Isso aqui Isso aqui E isso aqui também Isso aqui também Obrigado Tá? Perdão, né? Perdão Ai, ai, eu acho que eu comi demais Você comeu bem? Você tá comendo a forma? Gostei Merece um beijinho? Não sei Será que eu mereço? Você não vai me dar nem com beijo, cara Eu não quero Eu não quero nada É, boquinha? É E fazer assim Pode? Esse clima de praia Um beijinho assim, ó Você quer me dar um beijo? Eu não quero nada Quero Quero? Quero Muito bom Muito bom Dá um beijinho aqui Dá um beijinho aqui Pronto, beijou, cara Nossa, comeu bem Vai se empurrar, cara Nossa, homem Eu saio pra nada mesmo Meu amor Romântico Você vê um dia Eu descobri que você chegou Ou eu É, hoje É, acabei de te ver, né? É, eu sei É que eu sei Deixa eu explicar O meu lado É, eu não sabia Que você ia vir pra cá Então eu não avisei nada Que você Eu ia vir pra cá E você tá dando a minha avizona Então A gente tá aqui Porque a gente não se avisa Que ia vir pra cá O que você achou disso? Pra área em PVC? É Ah, é porque eu vou com uma pessoa Que minha mãe confia Então Qual pessoa? Um colega Eu já falei Um amigão Posso precisar me falar Ah, é um amigo Um colega Um amigão Eu trabalho com nomes Eu não sei quem é Amigo, colega Não, mas nomes Não cito nomes Entendi E se você Passou com quem Eu era novo? Com um amigo Com esse mesmo amigo No caso, né? Esse mesmo amigo No caso, é Exatamente Tá falando aí Eu vi um céu lá Pra você ver Mano, aqui Tá chovendo muito Mano, porque Eu vi, eu vi Eu vi Você tá tomando o céu Lá, ó Aqui, o preto Eu vi Ali tá chovendo E aqui também Tá chovendo Chovendo Hein? É um restaurante caro Você vê a ponta bem Mano, é caro, velho Eu vendi muito Um prato De parmesiana Com arroz E batata frita É que assim O porém O porém não, né? Porque a gente tá aqui Mano, é tudo é caro aqui E até falei Mano, eu quero comer Um prato de boa Barato Delícia Que seja barato Que não dasse Com o meu dinheiro Porque eu tô liso Tá liso? Eu vi que você pagou pra mim Se eu já tava lascada Agora Vamos pegar um beat de tênis na chuva? Ah, vou, bosta Antes eu vou ver se ele foi pra jogar beat de tênis Não era pra jogar beat de tênis Na verdade a Ana Júlia não foi pra jogar beat de tênis É Não era beat de tênis Era outra coisa, né? Obrigada, obrigada, obrigada Mas enfim Segura a minha rosa aí E vamos pra onde agora? Nossa, não tá cara nem um perfuminho na rosa É, tá Quer ir pra minha casa? Pra sua casa? É, eu vou ficar lá em casa Ou você vai com seus amigos Não, eu posso ficar com você? Pode Posso? Pode Mas eu vou grudar em você Não Não quer que eu grude em você? Tipo passar uma fita super bonder É, tipo assim Que é cuidadinha assim Tem como? Hum, olha que uma coisa cheirosa Nossa Mano, não tá nada cheirosa Então vamos Então vamos Então vamos Então vamos Bora Bora Então bora Vou pra sua casa Que seu irmão me convidou pra ir lá Então eu vou pra sua casa Então eu vou te incomodar um pouco Fechou, cara? Pode, pode incomodar um pouco Tá, tá bom Não solta agora que eu tenho Mas enfim Agora a gente sai pra casa do Henrique Esse é meu nome? Tá lembrando do seu amigo? Você nem quer me falar o nome dele? Eu vou regular Tchau 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 Obrigado.